Vamos lá pessoal, vamos iniciar então. Agradeço ao Gustavo, que está aqui presente, a Ana, o Roberto, que também é defensor público, que legal. Elias, que é oficial de cartório, muito legal, uma turminha muito boa aqui, pessoal muito estudioso, que legal. Vamos iniciar o bate-papo então. Mais uma vez, vamos iniciar o plantão de dúvida da pós de notarial e registral, com ênfase regularização de imóveis, uma pós bem bacana, bem completa. E hoje eu quero trazer para você um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a regularização de imóveis através da possibilidade da adicação compulsória extrajudicial, que já foi tema da nossa aula, mas nós vamos trabalhar esse tema, porque nós temos uma novidade que acabou de sair do forno. Muitas normativas estaduais surgem para complementar esse procedimento. E isso aconteceu agora recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo também proferiu as normas da coedidoria para regulamentar e melhorar essa questão da adicação compulsória extrajudicial. Então vamos estudar, é um tema que merece uma atenção especial para que a gente possa, de fato, dominar esse assunto, tá bom? Vamos lá. O Instituto da adicação compulsória é um instituto antigo. Na verdade, nós temos aí o uso da adicação compulsória lá no passado, desde o momento que nós tínhamos um decreto, um decreto que lamentava o assunto. A adicação compulsória é antiga. Quando nós falamos de adicação compulsória, nós temos a ação de adicação compulsória, inclusive na figura inversa de 12 anos para cá, muito utilizada no cenário do direito civil, do direito imobiliário. É a ação que tem força de obrigação de fazer, mas mais que uma ação de obrigação de fazer, é uma ação que nós podemos usufruir dela para obrigar o vendedor a transferir a propriedade uma vez que ela esteja paga pelo comprador ou vice-versa. O vendedor pode obrigar o comprador a transferir também. Então, é importante lembrar, é importante saber que a adicação compulsória no cenário jurídico já é antiga, já é antiga como a ação, como a ação já é muito antiga. A adicação compulsória, na figura inversa, surge a partir do momento que a justiça, a jurisprudência entende que é possível o vendedor também fazer a ação contra o comprador. Por que nós fazemos adicação compulsória e não a obrigação de fazer? Porque a adicação compulsória, literalmente, ela obriga. Por mais que a sentença seja no sentido de obrigar o outro a transmitir, a adicação compulsória, se o vendedor ou comprador não transfere por livre e espontânea vontade, a carta de adjudicação, que é um documento expedido pelo juiz, juíza, pelo Poder Judiciário, vai suplir essa necessidade e vai resolver. Vai resolver a questão. Então, por isso, a adicação compulsória se tornou tão importante nesse cenário, porque é uma ação que vai resolver, não é simplesmente uma obrigação de fazer, é uma ação que vai resolver, uma vez que nós temos a possibilidade de regularizar imóveis através da adjudicação da forma inversa e através de carta de adjudicação. Então, é fato, é fato o que nós podemos usar. A adicação compulsória, ela aparece, as suas evidências, lá no decreto, decreto 58 de 1937, inclusive no artigo 22. Surge a adicação compulsória ali. Olha o momento que nós estamos falando quando surge a adicação compulsória. 1937, gente, com o decreto 58. O artigo 22 já fazia menção da adicação compulsória. Tivemos a súmula também, a súmula 239, que regulamentou muito bem a adicação compulsória no sentido Superior Tribunal de Justiça, uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que acabou qualquer discussão a respeito da necessidade ou não de fazer a verbação do contrato, compra e venda, do compromisso, para poder usufruir da adicação compulsória. Essa súmula separou água do vinho, porque eu posso fazer a adicação compulsória independente da verbação ou não. Então, é uma súmula muito importante que deve ser comentada também. Toda vez que eu penso em adicação compulsória, eu vou lembrar que a adicação compulsória é uma ferramenta judicial, e hoje atualmente é essa judicial, que visa o registro da propriedade de um novo em favor de alguém que possui o direito real adquirido, mas que não tem a documentação correta exigida em lei. Essa ferramenta é uma ferramenta considerada de direito processual, cujo objetivo é garantir o contentamento do direito real ou pessoal à aquisição da propriedade do imóvel comprometido. Esse é o grande objetivo da adicação compulsória. Do mesmo modo, a adicação compulsória é o método de obter, sim, judicialmente uma sentença que permuta a declaração da vontade do promitente e vendedor, lembrando que pode ser usada pelo comprador e vendedor, visto que essa sentença vai substituir, ela é substituída, através da carta de adjudicação e valerá com um título apto a transferir a propriedade do imóvel para o promitente e comprador. Então, essa carta de adjudicação, que é expedida pelo Poder Judiciário na ação judicial de adjudicação, é um título apto a transferir a propriedade. Além do mais, há situações onde o promitente e vendedor encontra, de fato, a resistência do promitente comprador em receber a escritura e registrar a propriedade em seu nome. E esses episódios são conhecidos também como adicação compulsória inversa. Então, fato que a adicação compulsória já é uma realidade. A previsão legal, então, da adjudicação compulsória, ela é encontrada, sim, no Código Civil. Nós temos o artigo 1418 e o decreto-lei 58 e 37 e, contudo, a adjudicação é, de fato, também, a partir da suma 239 do Supremo Tribunal de Justiça, nós tivemos aí o entendimento que não existe a necessidade ou pré-requisito ou um pressuposto de ter a verbação para poder usufruir da adjudicação. Ficou muito evidente, muito claro isso. As regras da adjudicação compulsória estão previstas, sim, em diversas espécies de execução também. A execução por coxia certa, é comum fazer a adjudicação compulsória. Nós temos o artigo 876, que também trata da adjudicação, e o 825 também. Ela está presente, sim, entre as formas de expropriação de bens para o pagamento de dívidas, que são de acordo com o artigo 825 do novo CPC, a expropriação, que consiste em adjudicação, alenação e também apropriação de frutos e rendimentos de empresas ou estabelecimentos de outros bens também. A adjudicação é uma forma preferencial, gente, e nós temos que lembrar isso, é muito importante, despropriação de bens. No novo CPC, podemos dizer que é despropriação de bens, sim, tendo prioridade sobre outras formas. Isso se dá pelo caráter do próprio novo CPC, que procura resolver os conflitos da forma menos demorada, mais séria e mais conciliatória possível. Ou seja, das formas indiretas que um credor possui para receber a quantia que tem direito, ela se mostra preferível sobre a adenação ou apropriação de frutos e rendimentos. Então, um ponto importante também. Quem tem direito à adjudicação compulsória? Vamos lá, vamos relembrar isso também, antes da gente entrar na nova regulamentação. O credor da execução não é a única pessoa que tem direito a pedir a adjudicação de bens expropriados, não é. O parágrafo quinto do artigo 876 do novo CPC esclarece as pessoas habilitadas a pedir a adjudicação de bens da seguinte forma. E aí o parágrafo quinto esclarece muito bem. Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados para o 889, incisos 2 e 8, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, também pelo companheiro e pelos descendentes ou ascendentes do executado. Então, o rol do artigo ali do parágrafo quinto traz de forma bem detalhada isso. Essa é a adjudicação compulsória que estávamos acostumados, o dia a dia. A adjudicação compulsória do dia a dia. E aí vem, recentemente, também saindo do forno, a lei 14.382, a adjudicação compulsória na figura extrajudicial. Em junho de 2022, foi sancionada a lei 14.382, que alterou a lei de insos públicos, a lei 6.015 de 73, regulamentando a possibilidade da adjudicação compulsória extrajudicial de imóveis que sejam objeto de promessa ou de sessão. Nos termos da lei, que houve a inclusão do artigo 216b, na lei 6.015, que é a lei de insos públicos, o artigo é muito claro. Sem prejuízo da via judicial, a adjudicação compulsória de imóvel objeto de promessa e venda ou sessão poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço de registro de imóveis, da situação do imóvel nos termos desse artigo. Ou seja, não é pré-requisito fazer a adjudicação compulsória no cartório ou fazer a adjudicação compulsória judicial. Eu posso escolher a melhor opção que entenda para o caso concreto. Não é pré-requisito uma nem a outra. Eu posso optar pela melhor modalidade de procedimento a qual se adapta ao caso concreto. Então, isso é importante. A nova redação estabelece ainda, no parágrafo primeiro do artigo, que é legítimo o requerimento de adjudicação compulsória realizado pelos representantes legais, advogados. Tem que ter advogado. É uma forma originária. O projeto de lei, inicialmente, não fala de escritura pública, da obrigatoriedade de ata notarial, mas essas normas da coedoria, de fato, essas normas estaduais dos respectivos tribunais de justiça já contradizem a própria lei, porque elas exigem a ata notarial. Hoje, o entendimento, mesmo naqueles estados que nós não temos uma regulamentação específica sobre o assunto, é que o cartório exija a ata notarial, sim. Então, por mais que a lei fale não, as normas da coedoria, e por analogia aos estados que não têm, as normas estaduais, o entendimento que, sim, tem que ter ata notarial feita pelo tabulão de notas, mesmo que seja seja uma forma derivada, não importa, não originária, derivada de aquisição de propriedade. O promitente vendedor, por qualquer de seus sessionários, ou promitentes sessionários, ou ainda pelos seus sucessores, pode usufruir. Promitente vendedor também, adjudicação compulsória inversa. A lei, gente, tratou, tratou, sim, de especificar quais são os documentos que precisam ser apresentados no serviço do cartório de imóveis competente, para que se proceda a adjudicação compulsória extrajudicial. E aí eu trago para você, além da ata notarial, que essa é a novidade dessas normas da coedoria, a novidade da nossa aula, diante do que foi estabelecido na lei, o instrumento de promessa de compra e venda, ou a seção, ou a sucessão, quando houver fato, a prova de adiprimento, também, que se dá pela celebração do título de transmissão da propriedade plena, no prazo de 15 dias, contados a partir da entrega da notificação extrajudicial, a certidão dos distribuidores forenses da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente, que demonstra a inexistência do litígio envolvendo o imóvel em questão, o comprovante de dictação de TBI, imposto sobre transmissão de bens imóveis, a procuração que forneça os poderes necessários ao representante legal da parte, e também, cabe ressaltar também que o texto sancionado retirou a lista de documentos, por veto, por meio até, olha que estranho, o texto original tinha a laboratura da ata, o que temos na lei não exige a ata, mas as normas da corrigidoria voltam atrás e falam, não, precisa da ata sim, hoje o entendimento é que precisa da ata, naqueles estados que tem a norma na corrigidoria precisa da ata, e aqueles estados que não tem por analogia está sendo aplicada também, é interessante essa mudança de pensamento, mas faz parte, faz parte, o direito é muito dinâmico, hoje, por mais que alguns estados não tenham uma regulamentação sobre a a educação compulsória extrajudicial, o entendimento por analogia dos cartórios deve ser praticado que, sim, tem que ter a ata notarial, ok? Outra pergunta que eu quero responder para você aqui também, quando cabe uma ação de educação compulsória? Isso tem que ser respondido, porque se cabe a ação de educação compulsória, cabe também, em regra, a educação compulsória extrajudicial, lembrando que o extrajudicial não pode ter litígio. Na prática, alguns dos casos que ensejam a ação de educação compulsória são, normalmente, casos específicos, entre eles, quando houver recusa do vendedor em realizar a escritura de compra e venda, quando houver impossibilidade do vendedor realizar a escritura de compra e venda, quando o vendedor não puder ser localizado para realizar a outorga, quando o comprador, mesmo tendo realizado a aquisição do bem, não cooperar para a laboratura da escritura, causando transtorno ao vendedor, pois esse permanece sendo responsável pelo imóvel, por exemplo, em relação às obrigações tributárias, enquanto sua propriedade não for formalmente transferida. Então, um ponto importante também. É importante observar que, na prática, tanto o comprador quanto o vendedor têm um direito real relativo ao direito do bem. Isso é importante. Em outras palavras, ambos podem entrar com a ação de educação compulsória, isso se os seus interesses na compra e venda estiverem ameaçados. Então, ponto importante também. Outra dúvida que é uma dúvida pertinente também, é uma pergunta muito comum, quais são os requisitos para fazer a educação compulsória, a ação ou procedimento de educação compulsória? Eu acho que o principal requisito é ter um contrato. Contrato bem feito, inclusive, bem elaborado e com eficácia. A promessa de compra e venda do imóvel por meio de um instrumento público ou particular é necessário, público ou particular. Inclusive, o artigo 1417 esclarece muito bem isso, mediante promessa de compra e venda em que não se pactou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de imóveis, adquire o promitê de comprador e direito real à aquisição do imóvel. Outro ponto que eu quero trazer para você é que, embora os tribunais reconheçam o instrumento não registrado como direito à aquisição, o registro do contrato na matrícula traz a maior verdade esse direito de fato. O artigo 1418 esclarece também que o promitente comprador titular do direito real pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos deste forem cedidos à outorga da escritura definitiva de compra e venda conforme o dispositivo do instrumento preliminar e, se houver recusa, requerer ao juiz a adicação do imóvel. Então, nós temos aí dois artigos que vão fundamentar. Mas eu diria também que é muito importante para que a gente consiga sucesso na adicação compulsória, principalmente no formato extrajudicial, a inexistência de arrependimento da promessa, a existência de obrigação derivada de contrato de compra e venda do imóvel e a quitação do valor pelo prometente comprador, sendo a parte ré apenas a possuidora indireta do imóvel, o qual fora dado em garantia a um contrato de alienação fiduciária, tem-se como incabível a adicação compulsória pretendida, conforme jurisprudência já nas ações de adicação compulsória e o fato não vai mudar em relação ao extrajudicial, está um ponto importante também. Outra pergunta que também vem à baila é em relação ao prazo prestacional, né, gente? É, o prazo prestacional. Sempre foi uma discussão, não só na adicação compulsória, mas nas ações petitórias, né, como a ação reivindicatória, se teria, não, prescrição de direito de propriedade, mas o entendimento nesse sentido, hoje pacificado, o pedido de adicação compulsória por se tratar do exercício de direito potestativo para obtenção de uma tutela jurisdicional de natureza constitutiva, não se sujeita ao prazo prescricional. Isso ocorreu em 2015, foi em 2015. A quarta turma, em 2015, a quarta turma do Supremo Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, foi votado de forma unânime, inclusive, para que a ação de educação compulsória seja considerada imprescindível e não sujeita ao prazo decadencial. Esse recurso que também ficou muito conhecido, tivemos o agravo interno desprovido desse recurso e ficou muito conhecido porque meio que pacificou a questão. Essa decisão foi tomada em vista da ausência de previsão legal sobre o assunto e esse permanece o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça conforme o acordo do agravo interno de 2018. A adicação compulsória é, portanto, imprescritível. Depois de dar início à ação, todavia, o advogado está sujeito aos prazos previstos no CPC, no atual CPC, não falo mais novo porque já é antigo, para cada rito do processo. É necessário também ficar atento para não prejudicar o cliente. E, em relação a esses prazos ou atrasos, isso é muito importante para não dar confusão. De acordo com o atual CPC, uma pergunta que é feita também constantemente de quem é a competência da ação de educação compulsória. Na ação é fácil de resolver. E não é extrajudicial. O imóvel objeto, o cartório do imóvel objeto, ou seja, o cartório competente pelo imóvel. Não tem como errar na educação compulsória e extrajudicial. Sempre nós temos um cartório que é competente pelo imóvel, é lá que eu vou protocolar, prenotar, requerer a educação compulsória e extrajudicial. No âmbito judicial, não é comum ações que levantam possíveis diligências de competência na ação de educação compulsória, dos julgados realizados em vários tribunais de justiça estaduais. Vamos concluir, de fato, de forma pacificada, que o entendimento é que a competência pertence ao juízo da vara cível. Isso eu estou falando no caso da educação compulsória judicial. No caso da ação, não, no requerimento de educação compulsória extrajudicial, o cartório competente. Importante. Eu quero também, a seguir, citar alguns juízos que não são considerados competentes para a educação compulsória. Vara de registros públicos, que é uma vara comum, especializada em uso campeão, e a vara de sucessões, também não seria a vara mais comum. A grande diferença da educação compulsória e do uso campeão é que as ações de uso campeão, o requerimento de uso campeão é uma forma originária, já a educação compulsória é uma forma derivada, claro, derivada. São ferramentas utilizadas para a igualização, ambas são ferramentas utilizadas para a igualização de imóveis, de forma específica, no que diz respeito à decretação da propriedade. Isso é o resultado efetivo de duas medidas que declaram o direito, o interesse de se tornar proprietário. Só que são medidas diferentes, porque uma originária é outra derivada, então tem requisitos diferentes. Então é importante a gente tratar sobre isso. mesmo que muitas vezes os procedimentos possam acabar se confundindo por parte de alguns operadores do direito, existem grandes diferenças entre os dois tipos. Enquanto na educação compulsória existem provas de aquisição da legítima do imóvel, por contrato de compra e venda, da ação de pagamento ou qualquer outro tipo de instrumento, além da comprovação de quitação do preço, que muitas vezes não é tão fácil se obter. Já no procedimento do uso campeão, seja judicial ou essencial, não é obrigatório ter a existência de provas de todos os ergos desse negócio, dessa corrente, porque no uso campeão é uma forma originária. Basta estarem cumpridos os requisitos do tempo, que varia de 2 até 15 anos, dependendo da modalidade do uso campeão, vamos lembrar que tem mais de 36 espécies, e da situação que demonstra o interesse e do fato de ser dono. O ânimos domine, a alma de dono, é importante bater um papo sobre isso. É importante mencionar também que é possível somar os tempos de posse na uso campeão entre diferentes proprietários, já na educação compulsória isso não é possível. Então, também outro ponto, também interessante. Os procedimentos de educação compulsória são feitos exclusivamente via judicial ou agora no cartório, mas eu tenho outros requisitos que devem ser apresentados para que eu possa ter sucesso na demanda. Então, atenção em relação a isso. Vamos lá. Nesse tipo de transação, eu preciso lembrar, então, que eu preciso, nesse tipo de transação, nessa ferramenta de regularização de imóveis, a lei esclarece muito bem as normas da corrigidoria de alguns estados. Eu preciso ter, para usar a educação compulsória a essa judicial, eu preciso, no primeiro momento, ter o instrumento de compra e venda ou requerimento de cessão. A prova do inadimplimento, do pagamento, que se dá através de uma celebração de um recido. A certidão de distribuidor forense, a certidão de distribuidor cível, eu preciso. Lembrando que essas certidões são necessárias da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente, ok? Que demonstra a inexistência de litígio, senão não dá para fazer no cartório. Preciso do comprovante de TBI, ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. A procuração com poderes específicos, essa é uma pegadinha também. E agora, o entendimento que eu preciso da ata notarial, por mais que a lei diga algo contrário, mas, por analogia, a ata notarial é exigida sim. Então, é importante aqui trabalhar sobre esse assunto. Perguntas importantes, perguntas que foram feitas e eu quero tratar com você também. Bem, professor Júlio, a adjudicação compulsória é uma forma melhor, mais rápida, mais séria do que o uso campeão? Se for fazer a adjudicação, nós vamos usar. Se não for, é o uso campeão. E falo mais, se o nosso cliente tem os requisitos para fazer o uso campeão, eu não vou tentar a adjudicação para depois tentar o uso campeão. O uso campeão é uma forma originária. Eu tento o uso campeão porque, muitas vezes, eu vou conseguir sucesso na demanda com mais facilidade. Então, cuidado com isso, tá? A adjudicação compulsória, eu vou usar quando não cabe o uso campeão, quando o meu cliente não tem os requisitos para fazer o uso campeão. Aí, sim, eu vou acabar deixando de lado e vou trabalhar em cima de uma situação diferente que é o uso campeão, que é uma forma originária. Então, fique atento em relação a isso, tá bom? A adjudicação compulsória é a forma preferencial de expropriação de bens no novo CPC, no atual CPC. E tem como prioridade, sobre outras formas, na execução. Na regularização de imóveis, também é uma forma de regularizar imóveis, mas nem sempre eu vou usar porque, talvez, se o meu cliente tem aí, de fato, os requisitos para o supósito do sucapinho, eu vou trabalhar com os requisitos que ele tem, tá bom? Então, muita atenção em relação a isso para que a gente possa ter sucesso em relação ao pedido, tá bom? Legal. Grandes novidades a respeito da adjudicação compulsória, né? Grandes novidades. Eu, até numa palestra da UB, a qual eu tive a honra de proferir, acredito que a adjudicação compulsória vai acabar pegando, não que o uso campeão não tenha dado certo, que deu super certo, mas a adjudicação compulsória vai ser muito utilizada. Hoje, o advogado, advogada que enxerga a adjudicação compulsória, por que fazer judicial se não tem litígio? Vamos fazer essa judicial, diferente do uso campeão que nós somos obrigados a fazer judicial, porque o cliente não tem documentos, não tem provas, o cartório de imóveis competente é conservador e não fará o registro. Muitas vezes, eu sou obrigado a fazer judicial porque, além de provas, além do cartório, talvez eu também não tenha condições de fazer um cartório, porque eu vou usar como matéria de defesa, eu vou instruir melhor o processo, então, o uso campeão, acho que não vai mudar muito, por mais que nós tivemos um provimento meio assim, que ajudou no avanço da aplicabilidade da adjudicação compulsória, mas a adjudicação compulsória é judicial, acredito que nós vamos usar muito mais na prática do que propriamente o uso campeão é judicial, que deu certo, mas muitas vezes não dá para usar, em virtude do caso concreto, eu acredito que a adjudicação compulsória, nesse sentido, será um sucesso. Então, é importante bater um papo sobre isso. Legal, ó, lotada a sala aqui, que legal, hein? Fico contente com isso. Bom dia, Delmo. Bom dia, viu? O Delmo faz uma pergunta aqui. Lembrando que esse é o plantão de dúvidas e oficina de prática da Pós de Direito Notarial e Registral, com ênfase em advocacia extra-luticial e regularização de imóveis, essa Pós da Escola Superior Universitária. www.portaliso.com.br Eu oriento a todos a entrarem no site para fazer os cursos gratuitos, com certificados, homologados pelo MEC, principalmente quem é da área do direito, quem não é também, se gosta do assunto, fica à disposição. Tá bom? Legal. O Delmo pergunta aqui. Professor, gostaria que me respondesse uma pergunta. Estou com um imóvel que nunca foi registrado, imóvel urbano. Se esse imóvel nunca foi registrado, me parece que não tem matrícula. Se não tem matrícula, você pode usar, dependendo da posse que você tenha, o uso capião de vício registral. É um uso capião específico para dar matrícula ao imóvel, ok? Se esse imóvel tem matrícula, um título de origem, seja uma transcrição, também dá para fazer o uso capião se você tem os pressupostos. Então, Delmo, me parece que você pode fazer o uso capião. Eu só queria saber o tempo de posse que você tem, tá bom? Se você puder falar, eu agradeço também. Enquanto você manda aqui para mim o tempo de posse, deixa eu respondendo aqui, dando bom dia aqui. O Pedro, o Tangel também, bom dia. Olha, Aline Fontura. Aline, obrigado por estar assistindo às aulas, com muito carinho. Suas aulas são maravilhosas. Professor, obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento. O título hábil para a dedicação pode ser o contrato de compra e venda. Isso, pode ser o contrato de compra e venda, pode ser uma sessão de direitos processórios, pode ser uma sessão de direitos hereditários. O contrato tem que ser bem feito e respeitando a formalidade. Como assim, professor Júlio? Sessão de direitos hereditários. Tem que ser feita por escritura pública e a anuência de todos os herdeiros. Então, respeitando a essência, as formalidades, pode ser usado. Compre e venda perfeito também, tá bom? Suzana, bom dia. Que legal, sala cheia, hein? Que bacana. O Delmo, então, Delmo, não sei o tempo de posse, hein? Mas, dependendo do tempo de posse, você pode usufruir do uso campeão, sim. Dependendo do tempo de posse, se for 5 anos o constitucional, se for 10 anos o ordinário, se for 15 anos o extraordinário. Se tiver moradia habitual, reduz de 15 para 10. Então, fique atento em relação a isso, tá bom? Legal, gente. Eu quero convidar todos que estão assistindo aqui, vamos ter um curso presencial no meu escritório, em parceria com a Escola Superniversitária também. No bairro do Ipiranga, próximo do metrô. No metrô Alto do Ipiranga, Sacomã, linha verde, aquela linha da Paulista. Eu quero convidar você. O último curso que nós fizemos de uso campeão e regularização de imóveis na prática, nós tivemos alunos aqui de Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, eu convido você a participar. Vai ser sábado agora, tá? Sábado agora. O curso é das 8 às 17, 16, 17 horas. É um curso presencial. Você vai tomar café comigo, comer pão de queijo aqui comigo, vai almoçar aqui perto. E é um curso muito legal, baseado em casos práticos, tá bom? Nós temos ainda algumas vagas, se você quiser participar, entre em contato. Entre em contato. Lembrando também, fique atento às minhas redes sociais, nós vamos ter um curso de locação, prática locação também. Se você precisa desse curso, também estará à sua disposição, tá bom? Quem quiser fazer o curso, entre em contato nesse telefone que está aparecendo aqui. Ou no 20615649, DD11, ou no WhatsApp 11976853891. Se você quiser fazer o curso, tanto o curso de locação, que é online, ao vivo, ou o curso presencial de uso campeão. Tá bom? Legal. Gente, quero agradecer a todos. Muito obrigado por terem participado da aula do Plantão de Dúvidas. Contem comigo. Fiquem com Deus. Uma ótima semana pra nós. Muito obrigado, tá bom? Saúde, paz, amor. Cabeça boa. Não é só cuidado físico, mas na mente também, né? Hoje a gente precisa desligar um pouquinho, cuidar da mente, para que a gente possa ajudar todo mundo, a quem a gente ama. Precisa estar bem da cabeça, eu falo. Então precisa cuidar da mente, tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigado e até a próxima aula, hein? Tchau, gente. Obrigado. Aline, Suzana, Delmo, o Pedro, o Rogério, a Jéssica. Obrigado, Jéssica. Doutor Moraes, que está aqui conosco. Doutor Moraes, que é oficial de cartório, do primeiro registro de imóveis. Legal. Aluno nosso da pós, hein? Olha o Rogério aqui, que é diretor público. O Samuel e a Ingrid, ambos são procuradores, estão aqui conosco, aluno da pós. Que legal. Abraço, Aline. Samuel. Muito obrigado, gente. Ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. E aí